Bom dia, notícia da manhã. Eu me chamo Brenda Mello, sou designer de moda e hoje eu vim mostrar pra vocês alguns looks pra azar nas confraternizações de final de ano. Nesse primeiro look, escolhi um vestido floral, de tons cítricos, com uma pala na cintura que valoriza o corpo. Dependendo dos acessórios, a produção pode ser usada tanto de dia quanto de noite. Entrando no clima do guipi, trazemos o decote na parte da frente e na parte de trás, o que torna esse modelo diferencial. O bordado preencheu as passarelas nessa estação, então escolhi o conjunto bata mais saia que traz versatilidade, pois ambas as peças podem ser utilizadas com propostas de looks diferentes. Por último, escolhi esse preto, nada básico. O especial desse vestido é o babado, que é super tendência nessa estação, além do guipi, que enriquece o look. Bom, gente, esses foram os looks que eu escolhi pra vocês. Espero ter ajudado. Arrasem nas produções. Beijos e boas festas. Até a próxima! Tchau, tchau!